Eu tô, eu tô em casa agora, eu tô, eu tô, eu tô em casa agora, eu tô Eu tô, eu tô e eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir, eu não vou pro boteco Hoje não teco, não fumo, não jogo sinuca, não pego no taco Tem muita gente maluca, nem é porrinha, nem cheio no meu saco Hoje tô de vara curta, vou ficar no barraco O que não falta é tatu, pra me levar pro buraco Eu não quero sair, eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco, conversa, piada, matou Carambola, espeto de pau em casa de ferreiro Oi papagaio que acompanha, João de Barro se rola Vira ajudante de pedreiro Oi papagaio que acompanha, João de Barro se rola Vira ajudante de pedreiro Eu não quero sair, eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco Não sou mais um cego, hoje eu sou Passarinho, passarinho, farinha pouca Meu pirão, sozinho Oi piquenete que quer brigar com o pitbull, pirou de vez Vira piquenique, jurubu Oi piquenete que quer brigar com o pitbull, pirou de vez Vira piquenique, jurubu Eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco Eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco, eu tô, eu tô, eu tô Em casa agora eu tô, eu tô, eu tô Em casa agora eu tô, eu tô, eu tô